Agora estou pra falar que o nosso país já faz se machucar Alô, mariaiê, fomos enganados que eu enganei Pois o presidente da OAB vai botar em mim e em você Alô, mariaiê, fomos enganados que eu enganei Pois o presidente da OAB vai botar em mim e em você Alô, mariaiê, fomos enganados que eu enganei Na saúde eu estou muito volto, vamos ter que engolir a bosta do Instituto Alô, mariaiê, fomos enganados que eu enganei Na saúde eu estou muito volto, vamos ter que engolir a bosta do Instituto Alô, Brasília, segura, Brasil Você vai chorar e não vai sorrir Vai ter que aguentar o pinguim do Piauí Você vai chorar e não vai sorrir Vai ter que aguentar o pinguim do Piauí Alô, mariaiê, fomos enganados que eu enganei Pois o presidente da OAB vai botar em mim e em você Alô, mariaiê, fomos enganados que eu enganei Pois o presidente da OAB vai botar em mim e em você OAB vai botar em mim e em você